Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá seus anarquistasinhos, aqui quem fala é o Cangaceiro Solar, e hoje, em mais um Espertino vai falar, a gente vai tocar sobre o assunto da maconha e o antiproibicionismo, por uma sociedade verdadeiramente livre e autônoma. É um absurdo que a lógica conservadora e prodicionista de lidar com as drogas, e portanto que essa guerra às drogas ainda esteja em vigor no Brasil. Essa velha crença na punição e no encarceramento nunca deram certo, isso nós sabemos. Vejam só o superlotamento dos presídios, nós temos a quarta maior população carcerária do mundo, e 67% desses presos e presas são negros e negras, segundo o próprio Ministério da Justiça. Com isso percebemos que é o povo pobre, preto e marginalizado que lota o presídio, e que historicamente teve serviços sociais negados. Já está mais do que óbvio que esses métodos não foram criados para solucionar nada, eles fazem parte de um sistema caótico de criminalização da pobreza, e com ela, um controle do povo oprimido. Mais do que um jogo entre bem e o mal, justificando a repressão de cima ou para baixo, os donos do mercado mais lucrativo do mundo, o tráfico de drogas, que pode chegar a 2 trilhões de dólares por ano e não tem nenhum interesse na sua saúde. Não há um tipo de poder paralelo do crime, quando está se falando entre os de cima. O Estado é mais do que cúmplice nessa história, que não pode nos ensantar em um mundo capitalista, onde ganhar é a única regra. Prova desse controle social foi na década de 1920, quando os Estados Unidos aprovaram a Lei C, responsável por uma política de proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas, por razões políticas e econômicas, envolviam desde questões trabalhistas até a criminalização da imigração, resultando num aumento alarmante do crime organizado e a morte de milhares de pessoas pela má fermentação da bebida e a política repressiva contra os envolvidos na venda. A maconha é o proibicionismo desse século, assim como o álcool foi em 1920, e por sua vez foi incorporado no sistema culturalmente, fazendo fortunas para os multibilionários, como Jorge Paulo Lehmann, já citado, no Espetino vai falar sobre os mais ricos do Brasil. O anarquista italiano Molatesta entra no debate e, questionando a legislação penal francesa, escreve em 10 de agosto de 1922, que pode ser encontrado no livro Pensamento e Ação Revolucionários sobre o proibicionismo em relação ao uso da cocaína, substância extraída das folhas da coca. O italiano propõe que sejam abertos locais nos quais a cocaína seja vendida a preço de custo, ou menos baixo o custo, e que isso fosse acompanhado de um grande propaganda informativa sobre as drogas. E dessa forma, as pessoas poderiam receber todas as informações sobre seus efeitos e possíveis danos. Lógico que não falamos do tipo de cocaína vendido hoje, porém, a sua coragem em assumir que é melhor convencer do que proibir é o que nos vale. A criminalização da imigração, principalmente mexicana, é um fator importante para o proibicionismo vindo dos Estados Unidos no século passado. A marihuana é um elemento presente na cultura camponesa da América Central e Caribe. O medo americano tinha e tem lugar, ou seja, na fronteira com o México, área ocupada, Baixa Califórnia, pelos anarquistas em plena Revolução Mexicana em 1911. Ricardo Flores Magon e todos os camponeses revolucionários de cunha anarquista foram combatidos pelo exército americano nas fronteiras. Era a ideia de que os vícios dos latinos não poderiam chegar nos Estados Unidos. Vendem a erva, juntam as drogas pesadas e a acusam de ser porta de entrada. Sombam da capacidade intelectual da cultura do nosso povo e dizem que ela queima os neurônios. Mentiras que a ideologia dominante prega sobre a cannabis, vinda da hipocrisia da casa branca ou a casa do pó branco, como Lorenzo Comboa Evan, no livro Anarquismo e Revolução Negra, cita. O vício, como mostram as recentes pesquisas, está muito mais ligado à rotina do que à própria substância psicoativa. Ou seja, quando se cria o hábito e esse hábito começa a fazer parte inconsciente das nossas vidas. Nem sempre droga é esse veneno ilegal que é mistificado pela mídia. Você pode se viciar em celular, em televisão, em atividade física, em café e provavelmente você é viciado em açúcar devido a nossa cultura alimentícia de industrializados que somos submetidos desde a nossa infância. Os motivos da relação não saudável com a droga é que tem que ser combatidos e não a droga em si. Temos que ter isso em mente. Todas elas sempre estiveram presentes na humanidade, ocupando diferentes papéis e exercindo diversos significados sobre as ações humanas, desde rituais religiosos até meios de aumentar a interação social. As antigas, como é o caso da maconha, remontam seus primeiros usos há mais de 10 mil anos. Pescadores fumam maconha habitualmente antes de entrar no mar. Dizem que diminuíam os enjôos. Os negros e as negras, em condição de escravizão, usavam a maconha para aliviar sua situação. Cultivamos a chamada de âmba, em meio às plantações de cana de açúcar. Essa erva está extremamente presente em várias culturas de resistência à afrodescendência, como o rastafarianismo, que subversivamente pregava o fim da Babilônia, o fim do mundo capitalista atual. O usuário não é criminoso, e ao contrário das forças policiais e dos programas policialescos, devemos diferenciar os grandes traficantes dos pequenos, os varejistas. 60% dos casos de prisão são por conta do microtráfico. As mulheres acabam ocupando postos secundários na estrutura do tráfico, e acabam por serem esquecidas. Enquanto 85% dos homens continuam a receber visitas femininas de suas companheiras, apenas 8% das mulheres continuam recebendo visitas. A verdade é que a polícia matou mais na guerra às drogas do que todas as substâncias psicoativas juntas. No velho ditado, a diferença entre a vacina e o veneno são apenas algumas gotas. Toda dita droga pode ser usada para curas medicinais. A maconha pode ser usada no tratamento da epilepsia, glaucoma, anorexia, ansiedade, estresse, contra os enjôos de pacientes de câncer e contra o próprio câncer, tratar diversas doenças como síndrome de Hertz, Alzheimer, depressão, esclerose múltipla, sem falar de milhares de outros usos. No noticiário, fulano jovem negro e pobre da periferia foi preso. Quem mais sai prejudicado nessa história? Quem ganha com isso? Acabou o tráfico de drogas? Aqueles que traficam por helicóptero são os mesmos políticos e juízes corruptos que alimentam o terror armado na periferia. A impunidade vai para quem mesmo? Os engravatados são presos? Uma legalização da maconha acompanhada de um controle estatal não traz uma autonomia para o indivíduo e a coletividade. Já temos tantas normas e controles sobre diversos produtos, mas tais legislações não garantem nenhuma qualidade. Pelo contrário, nos alimentamos diariamente com produtos transgênicos modificados em laboratórios com adição de produtos químicos. Uma legalização via Estado, como querem os partidários, faz com que a maconha vendida pelo governo e pelas corporações privadas seja repassada ao usuário com muitas taxas, por considerá-la não essencial e a um preço muito alto, que provoca um cenário maquiado para os esquemas capitalistas da maconha, pois continua-se a venda ilegal de pouca qualidade para os IAs que não podem pagar, mantendo então todo o controle anterior, junto a uma grande arrecadação fiscal para os bolsos dos governantes e empresários. Precisamos organizar cooperativas autônomos que preservem o ecossistema, respeitando a biodiversidade e socializando os conhecimentos sobre a cultiva e a coleta. O controle das sementes naturais também é fundamental, pois podemos manter uma qualidade orgânica. Precisamos de uma nova relação com a terra e com a natureza, sendo assim, somos contra a adição de produtos químicos em algumas drogas como no cigarro, na cocaína e na maconha, mesclado e prensado. Também não concordamos com a monocultura da canábis ativa, pois pode gerar o desgaste do solo. Acreditamos que a policultura e a agroflorestação são mesmo sustentáveis para a conservação do ambiente. A prática do espiral de ervas pode ser feita assim como um quintal produtivo com boa diversidade de espécies. A luta antiproibicionista não é falta secundária para nós anarquistas, nem será centralizada, claro. Não tem como ser, pois toda essa guerra nos atinge diariamente enquanto o povo oprimido. O antiproibicionismo deve ser pauta reivindicatória do povo oprimido, junto à descriminalização e autoorganização do cultivo. Não basta deixar de ser crime o porte e o cultivo da maconha, assim como não bastará arrancar o status legal da planta perante o Estado. O autocultivo pessoal e cooperativo autônomo, sem a presença do Estado, deve ser diferencial importante contra a apropriação do Estado e do mercado, reivindicações que significam conquistas de maneiras específicas e que acima de tudo fazem parte de um projeto revolucionário que só se completará com o fim do sistema capitalista, que vem a descriminalização, a legalização, mas que vem o autocultivo e a luta pelo fim do capitalismo. A guerra às drogas é uma fraude. Lutar pela descriminalização das drogas é lutar pela nossa vida. É isso. Muita tesão e digestão. Curta e compartilhe. Até logo.